E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Kill Confirmed. Pra você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta alguma trollagem leve pra eu fazer com ela, sem parecer com coisa bizarra, e o seu trade link do lado. Daqui uma semana eu vou sorteá-la pra vocês. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos, estou aqui novamente com a Má, que já participou do último vídeo aqui do canal, e eu falei que a gente iria abrir muitas caixas no CSGO e no csgo.net. Hoje é o primeiro vídeo que a gente vai simplesmente abrir caixas aqui no CSGO e no csgo.net. Eu comprei 20 Fracture Cases, que é a nova caixa do CSGO, e colocamos lá 700 dólares e 700 bonus points no csgo.net pra ver se hoje, pelo menos, a gente tem um profit, que ontem foi... Foi terrível! Não, ele falou que foi terrível, eu não entendo, né? A gente perdeu tudo! Então, mano, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Tem que ter promessa, se ver a faca, eu vou fazer um vídeo legal com você, que você vai, tipo, se dar bem. Só que vamos pensar, o que você gostaria? Uma daquelas tags muito louca. Uma hora dizendo sim pra você no supermercado. Essa, essa. Não, mas em qual loja? Em qual... Se ver a faca, tem que vir faca. Ah, mas se não vender, eu não ganho. É, se eu não ganhar, aí até vir, a gente vai ter que gravar vídeo até vir a faca. Aí eu te faço uma hora falando sim pra tudo no shopping. Eita merda. No shopping, eu acho que vai ter prejúrido, é o melhor lugar. A loja tá tudo fechada no shopping, eu sou ligeiro. Ah, a gente acha uma aberta? Hoje eu acho que não vai vir faca, não, porque, mano, eu tô muito azarado hoje. Hoje eu tô azarado. Você acha que vai vir faca? Vai. Tem que ser dentro da Valve. Depois dessa proposta, vai vir. A energia dela tá boa agora. Ela não sabe o quão difícil é ganhar a faca. Não entendo. Então, galera, já deixa o like, hein? Se inscreve no canal, vamos lá. Olha só, estamos aqui dentro do CSGO, 20 Fractor Cases e no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points. Lembrando que se você quiser abrir caixas no CSGO.net, que a chance de profitar é absurdos a mais do que na Valve, você entra pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar pontos a conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via de 2AP, seleciona o método de depósito que você quiser, sempre utilizando o cupom SALLO pra ganhar 35% de bônus no depósito. Se você não usar o cupom SALLO, a única diferença é que você não vai ganhar uns 35% de bônus. Então, mano, é só vantagem, é só vantagem. Além de você ganhar uns 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de agosto é de uma M9 Tiger Tool, inclusive, tá acabando o mês de agosto. Mês que vem já tem outro sorteio. E, Adriano, dá um zoom na cara dela de toda perdida. O vídeo de ontem a gente tava vendo. Ela é, tipo, toda perdidona, assim, eu falando um negócio do filme. Ele tá dando um monte de coisa, eu não entendendo muito. Coloca umas reprises da cara dela de WTF, Adriano, vai. Música O que passa na cabeça dela? Onde é que eu tô? Pra quem se interessou aí sobre o sorteio da M9 Tiger Tool, você utilizando o cupom SALLO, bate uma print e manda no formulário que tá na descrição e você já tá participando. Lembrando que quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é só a chance de ganhar. Lembra uma outra coisa. A Má, mano, ela tem um canal no YouTube e ela tem também Instagram. Ela é, inclusive, estouradaça no Instagram. Mãe, estourada, esquece. Se você quiser seguir ela no Instagram, o Instagram dela tá aparecendo bem aqui embaixo dela. E o YouTube dela é Mã Anzolini. É, Mã Anzolini. Só isso. Mã com H. M-A-H espaço Anzolini, como se fala com Z, fechou? É, já segue ela lá que vai sair vídeo no canal de... Vai ter vídeo de Free Fire, não? Vai ter live de Free Fire, imagina. Ah, é, vai ter live de Free Fire no canal no YouTube. Vai ter vlog, vai ter vlog. E vai ter vlog também. Então fica ligado lá. Você quer começar abrindo caixa aqui no site ou dentro da Valve? Qual que é a diferença? É que aqui dentro da Valve, ó, a gente só tem essa caixa aqui. E a chance de dar bom é muito menor. Tipo, ela é... É, tipo, dá mais emoção. Por quê? Porque quando dá bom, dá muito bom. E quando dá ruim, dá muito ruim. Então você acha que vai dar o quê? É, clica aí pra destrancar. Não, você acha que vai dar o quê? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que vai dar o quê? Porque a Valve só dá ruim, na moral. O CSGO.net é muito melhor, mas... Aqui? Se vier esse item dourado aqui... Hum... Mano, pô, pediu o que você quiser da vida. É esse aqui? Vai, pode. Mano, acho que vai dar não esse vídeo. Do jeito que você falou, acho que não vai dar não. Acho que eu não tava mal animada. Vou ganhar uma hora de sim. Você falou que é difícil, Tereza. Olha só, ganhou uma Bison. Que que é isso? Uma Bison. Pra você entender mais ou menos. A gente gastou R$10 com a caixa, mais R$13 com a chave. Foram R$27 mais ou menos. Essa Bison custa R$1. Não, e agora? Eu posso escolher o outro. Tá aquele pó. Vai abrir. É que no Free Fire tem isso, de abricacha. De abricacha? Não sei se tem animação. Não, tem. De abricacha, mas... Não é uma animaçãozinha. Tipo, diferente. Não sei. É diferente. O que que é isso? Qual é isso? É ruim também. Ó, como é que você sabe se é isso que é boa ou não? Se vier vermelho, top. Se vier dourado, estourou. Estourou. Se vier rosa, já vai dizer. Vai dizer. Aqui, eu tô animada. Vamos lá. Tem faquinha, tem faquinha. Você tá quase. Não tem isso, nada a ver. Tô horrível também. Azul, sempre que é azul é ruim. Azul e roxo é ruim. Mano, na moral, tô nervosa já que você vem. Sério, eu não venho que você quer. É difícil, mano. Mas se vier também, a gente estourou, hein. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É a primeira vez que você abre caixa? Não sei nem o que eu tô fazendo. Na moral. Vai ser uma eu, não sei, uma eu, não sei. Vamos ver quem vai ganhar. Vai. Já vai vir luva de primeira. Essa gacha vem luva, não é nem? Faca, é lupa. E a luva é boa? É. Nossa, que bonitona. Boa vez. É, galera. Eu só me ferro na válvula. Eu tenho que parar, mano. É muito dinheiro jogado, né? É muito rasgando. Rasgando dinheiro. Prefiro só esse gol com o net. Você vai ver que não sai esse gol com o net. O negócio é diferenciado. Olha, top. Não é topíssima? É claro. Do deserto aí, mano. Do deserto, não. Do exército. Do deserto. Do exército. Caramba. Essa é bonita, mas é bonitinha. A última minha. Última caixa. Agora a gente vai lá pro site. A gente não ganhou nada. A gente não ganhou nada. Não ganhou. Nada. Você já ganhou essa aí? Você viu que quase parou na rosa? A rosa era briga. É? É. Agora a gente vai pra ganhar os bagulhos de verdade. Se você ganhar uma faca nesse site, agora no site é fácil. Tá. De mais de 300 ou 400. Uma faca de mais de 300 dólares. 300 dólares. 300. Você tem muitos dólares pra conseguir uma faca de 300. É fácil. É fácil. Você ganha o dia do sim. O dia do sim, não. A hora do sim. A hora do sim. No supermercado não tem graça. Se você gostaria do supermercado. Sim. Num atacadão. O que é absurdamente grande. Tem muita coisa pra pegar. Tá. Mas antes, ó. 700 dólares. Valenzão, cinco vezes a caixa do falha. O que é isso? Abre. Não é uma coisa aqui lá. Torce pra vir. Ah, já é. Deu? Uhum. Tá lindo. Não veio nada, né? Não veio nada. É que eu tô gastando os pontos pontos também. Não veio nada. 80. Mais uma do Fallen. Do Fallen, né? Fallen é um jogador profissional, disse. Ele tinha uma caixa aqui no site. É bem dólar. Não veio nada de novo. Uhum. Essa bonete hoje. Será que ela é a Zerp? O tanto na bola quanto na... Aí sabe mais. E, ó. Uma do Cold no modo rápido. Como quem não quer nada. Ufa. Já veio uma K-15 Harley de interessante. Eu posso te dar uma dica? Eu quero que você ganhe. Não quero que você perca. Mentira, eu quero que você perca. Eu sei que você quer que eu perca. Eu quero que você ganhe, porque eu quero ganhar a faca. Ó. Como vai ser? Você quer dica ou você quer... Você faz, Zibô? Quero dica. Quero dica. Quero dica. Dica. Pediu dica para os universitários. Dica para o universitário. O que eu faria? Eu pegaria essa caixa de faca que custa 170 dólares. Hum. Abriria cinco vezes essa caixa e pegaria as skins que viessem nessa e jogava no aprimoramento para tentar pegar pelo menos uma faca de mais de 300 dólares para você ganhar o prêmio. Tá. Então vamos fazer isso. Mas... Toma aí. É, aí eu te... A gente te dá uma chance no outro vídeo. Ah, no outro vídeo? Hum. Ele está esperto. Eu acho que ele fez isso só para eu ganhar. Eu. Ah, você ganhou. Eu caí. Você ganhou as pa... A Lore. Você ganhou uma faga de 337 dólares. E daí eu nem preciso para o aprimoramento. Você ganhou 160 dólares. Foi profitaço. Olha aqui, caralho. Ele comemora. Eu não estou entendendo. Boa, boa. Acabou. Cara, você ganhou. Oba. Ganhou. Já era. Nem precisa ir para o aprimoramento. Nem precisa. Só que essa daqui a gente vai guardar para a gente. É, sei. Só que agora a gente vai tentar fazer uma loucurinha. A gente vai tentar pegar tipo essa flip aqui. Meu, você vê que você... Ó, você já ganhou bastante. Agora você vai ter que trocar. Então, você acha que é melhor parar com a ganância e ficar quietinho com o que eu já ganhei. É. Mas vamos tentar uma vez só. Deu bom, parou. Uma vez só. Qual faca você acha que a gente deve tentar? Eu escolhi uma... Escreve uma luva. Uma luva? Essa luva, essa luva. Qual luva você acha mais bonita dessas quatro? Arroja. 47% dá certo. Muito pouco. Muito e pouco. É pouco. Metade, metade. Ou é bom ou ruim. 47%. Não, é menos do que é bom. Então, pra gente tentar fazer isso aqui, ó. 64%. Boa, boa. Essa. Aí tá show. É. Fica você. A resposta é sua. Eu clico onde? Aí em cima mesmo. Aqui? Mas eu acho que não vai dar certo. Não, vai dar certo. Ai, que ruim. Você perdeu. Certinho. Não, mas agora eu vou bater no peito e chamar a responsa. Bora. Não, não. Bora, confia na minha. Confia na minha. Ó. Vai perder mais? 48%. Parei, mano. Parei. Meu, eu falei uma vez só e chega. Mas não, você continuou. Vamos tentar pegar uma. Vamos fazer o seguinte. A gente vai vender aqui, ó. Ele vai tentar de novo. Não, essa faca aqui eu peguei pra mim. Já, eu vou guardar. Que ela é a melhor que a gente conseguiu hoje. Tá. Ela tá legal. Você guardou? Guarda aí pra mim. Não vou fazer nada. Agora, eu vou... A minha caixa, eu falei pra você ainda. Eu tenho a minha caixa no jogo. Bora. 10 vezes a minha caixa. Você fica muito ansioso. É, demais. Tipo, eu não entendo direito, então. Deu bom, tá? Veio uma aqui, o conforme de headline. Ó, 35 dólares eu vou conforme de... 200? Quê? Caralho, veio uma aí, que é o céu. De 96 dólares. A gente gastou sem ganho no 200. Ótimo. Boa. Deu bom. Deu muito bom. O que que eu vou fazer? Eu vou vender todas essas. Baratinhas? Tá, vou vender essas baratinhas. E essa USP que o conforme eu vou sortear pra galera. O que você acha? 35 dólares. É, me dá 35, 70, 140. Pô, bonitosa. 200 reais. Ele dá uns 200 e poucos reais. Você explica. Sorteia. Sorteia pra galera. Sorteia. A galera tem que fazer o quê? Tem que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar trollagens pra eu fazer com ela e o trade link do lado. Ó, vamos tentar. Ó, mas você guardou aquela ali, né? Guardei, guardei. Vamos tentar uma vez aqui, ó. 68%. Aí. Deu bom. Não. Achei que foi vermelho. Viu? Aí a gente pega essa daqui, que deu bom de 100, e tenta transformar ela tipo de 100 em 140. Porque nós é bicho solto, obviamente. Nada. Ah, deu ruim. Não parei, não vou mais não. Mano, eu falei pra você parar. 40 dólares no contrato. 40 dólares, deu 60. Eu coloquei 10 skins de valores menores. Somando, deu 40, que me deu uma skin melhor que 60. Da hora. Da era. Então hoje conseguimos sair do site com uma Bayonetta Lory, uma USP que eu conforme pra sortear pra vocês. Uma Famas Survival Z. Na verdade, vendi a Famas Survival Z, porque não faz sentido eu pegar ela. A Casimovia, a Opinionor e a K, eu vou deixar aqui no site. Essas duas eu vou pegar pra nós, porque o bagulho é louco. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like, se inscreve no canal, segue a Mala no Instagram dela, segue o canal da Mala também se você gosta de Free Fire. Se você não gosta de Free Fire, vai lá xingar. Não, não vai xingar não. Não, não pode. Não, não, não vai xingar não. Só falar assim, ah, Free Fire não é jogo, esses negócios eu gosto. É, não xinga não. E é isso, rapaziada. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, bens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti